Senhor Presidente, senhores deputados, quero apresentar duas indicações. A primeira, indico à mesa diretor ouvido colendo o plenário na forma regimental, que seja encaminhado expediente deste poder a excelentíssima senhora Patrícia Elias Cozolino de Oliveira, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, com cópia ao ilustríssimo senhor Elvis Cleipolidório, coordenador regional da FUNAI de Campo Grande, solicitando medidas urgentes no sentido de garantir a execução do programa de segurança alimentar por meio da entrega de cestas básicas para as famílias da aldeia indígena Uberaba, da etnia Guató, localizada no município de Corumbá. Justificativa. O povo Guató vem sofrendo nos últimos tempos com a falta de alimentação por conta das situações de intempéries, como secas, excesso de chuvas e até mesmo queimadas. Conforme relatado, a FUNAI envia cestas básicas à comunidade, sendo a entrega efetuada a cada três meses. No entanto, a quantidade não é suficiente para todas as famílias, sendo necessário, para tanto, o acréscimo de mais 250 cestas básicas. A falta de alimento para a aldeia, em parte, é decorrente da grande estiagem no ano passado, na região que prejudicou a plantação de roças, milho, mandioca, abóbora e outros, que se perderam em sua maioria. E as famílias conseguiram alguma coisa foram as que plantaram na beira do rio. Porém, com as fortes chuvas, nos últimos meses, subiu o nível das águas e as roças próximas às margens também foram perdidas. Como a comunidade vive à margem do rio Paraguai, alimentos com proteína animal são constantes graças à pesca e à caça. No entanto, faltam a proteína vegetal, os carboidratos, como arroz, macarrão, derivados de mandioca e etc. Outra indicação, Sr. Presidente, indico à mesa diretor, ouvido colendo o plenário na forma regimental, que seja encaminhado o expediente deste poder ao Excelentíssimo Sr. Hélio Queiroz Darer, Secretário de Estado de Educação, solicitando a reforma e ampliação da Escola Estadual Ivi-Poti, localizada na aldeia Teicuê, em Carapó. Esta indicação foi motivada pelas lideranças da aldeia indígena Teicuê, que estiveram reunidas na semana passada no Fórum Indígena e solicitaram a reforma e ampliação da Escola Estadual Ivi-Poti, que é a escola de ensino médio. E, segundo as lideranças, há muito tempo não é realizada uma reforma e há necessidade de ampliação de algumas salas do setor administrativo e também salas de aula. Era o que tinha, presidente? Obrigado, gente. Obrigado, gente.